Música Fala pessoal, beleza? Muito prazer, Paulinho Silva Estou aqui na Feira Livre de Arthur Nogueira Quero convidar você De todo o estado, de todo o país De todas as cidades Para vir conhecer a Feira Livre de Arthur Nogueira Aqui a feira tradicional Aqui na quarta-feira temos a feira de quarta Temos a sexta E temos no domingo Que é a maior feira da região metropolitana de Campinas Convido você para vir se deliciar Para vir degustar Aqui tem muita variedade De produtos para você comer Para você aproveitar Vem para a Feira Livre de Arthur Nogueira Tamo junto E não esquece de deixar aquele like Valeu! Vem para a Feira Livre de Arthur Nogueira Alô meus amigos, muito boa tarde Nós estamos aqui no recinto da feira De toda a quarta-feira Com a equipe da Caboclo FM Para trazer informações da Cross Connection A internet mais adequada para o seu plano em casa Você que gosta de assistir uma bela Um filme diferente Você tem a Cross Connection Ela que tem TV Cross Diversos aplicativos Tube Cross E suporte premium Aproveita Tem planos a partir de 100 MB por 79 reais E tem planos até 1 GB a 199 por mês Aproveite Ligue já 0800 774 4244 E peça o seu plano de internet Que você merece 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 Que você mereça